Você já parou pra pensar por que os homens pararam de usar chapéu? Esse era um acessório que durante muito tempo foi um companheiro fiel dos homens. Pode reparar nas fotos e nos vídeos antigos. Até a década de 1950, os homens sempre estavam de chapéu. O que aconteceu então? É o que eu vou te contar nesse vídeo de hoje do Elombre. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois de assistir o trailer de Oppenheimer, que é um novo filme do Christopher Nolan. Ele conta a história da criação da bomba atômica na década de 40. E nesse trailer, o Cillian Murphy, que ficou muito famoso por interpretar o Thomas Shelby em Peaky Blinders, tá de chapéu em quase todas as cenas. Mas como eu já comentei, aquilo era a década de 40. E a partir do final da década de 1950, o chapéu foi caindo cada vez mais em desuso. Existem três fatores principais pra isso ter acontecido. O número um foi a popularização dos automóveis. Antes, a galera tinha que andar muito a pé, de cavalo ou de carruagem. Então, o chapéu era um item muito importante pra proteger o seu rosto do sol. Com os carros, isso mudou. Você passou a ter o teto do carro ou, então, do ônibus pra proteger você. Em número dois, outro ponto relevante foi o final da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Durante a guerra, os soldados tinham que usar chapéu por razões óbvias. Era uma proteção física pra sua cabeça, pra você tá mais seguro ali no campo de batalha. Mas o que aconteceu é que quando esses soldados voltaram pra casa, muitos deles se lembravam da guerra sempre que estavam de chapéu. E, obviamente, não era uma lembrança boa. Então, mesmo sendo modelos diferentes, muitos homens, por causa dessa má recordação, pararam de usar chapéu. O nosso fator número três é a contracultura dos anos 1960. Se você pegar os ícones de Hollywood e também da música naquela época, eles tinham uma atitude mais rebelde. E essa atitude, muitas vezes, vinha acompanhada de um corte de cabelo também mais ousado. Por exemplo, o topete do Elvis Presley, o Black Power do Jimi Hendrix, o mop-top dos Beatles. Enfim, são vários exemplos. Pra essa geração jovem, o chapéu era um símbolo daquele tradicionalismo das gerações mais velhas. E eles queriam se afastar disso. Então, eles foram parando de usar chapéu. Isso aconteceu até mesmo na política. Se a gente pegar o Churchill, que foi o grande estadista do mundo na primeira metade do século XX, ele estava quase sempre de chapéu. O que transmitia aquele tradicionalismo britânico. Já o Kennedy, quando despontou a popularidade dele nos Estados Unidos, na segunda metade do mesmo século, ele não tinha o hábito de usar chapéu. E um dos motivos dele era se afastar daquele tradicionalismo todo. Ele queria comunicar para as pessoas que ele tinha um espírito mais moderno e jovial. Resumindo então, senhores, esses foram três dos principais fatores que fizeram os homens pararem de usar chapéu. A popularização dos automóveis, o final da segunda guerra mundial e a contracultura dos anos 60. Se a gente pegar hoje em dia, o chapéu teve um pequeno retorno para a moda. Tem alguns caras que quando querem trazer um toque extra de personalidade para o look, apostam no chapéu. E realmente pode ficar estiloso. Mas aí a gente está falando de um uso muito raro, senhores. Chutando uma estatística aqui, seria como se um homem em cada 999 usassem hoje em dia chapéu, enquanto antigamente era o contrário. 999 usavam para um que não usava. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo do Elombre.